No Mundo da Bola, apoio Italux, revendedor autorizado da Castrol em Manaus. Olá meus amigos, boa noite. Bem-vindos ao nosso programa No Mundo da Bola. E muitas novidades do futebol local e em nível nacional, nem precisa estar se divulgando muito. O Brasil inteiro está de ponta a ponta falando, se bem que tem gente dizendo que está decidido, outros acham que ainda não é bem assim. E vamos ver o que é a nossa mesa redonda, qual é a opinião dos nossos convidados hoje à noite, dos nossos colegas, a respeito também desse assunto de Vasco da Gama e Corinthians. Mas nós vamos iniciar, dentro de instantes, com as notícias do futebol local. O Aderbaulano não vai mais para a laranja mecânica. O Aderbaul acertou agora com o Princesa do Solimões. Daqui a pouquinho o Zezinho Baixo vai explicar, também o Carlos Martins, a respeito da situação. Parece que não tinha muita definição por parte da equipe do Holanda. E com o futebol profissional você não pode ficar no meio da indecisão. Você tem que decidir. Não se pode perder tempo, até porque se trabalha com pré-temporada. Já vamos, nós temos uma hora de programa, então sem perder tempo, boa noite do Homem Show, Carlos Martins. Boa noite, Valdir. Boa noite, meus amigos do mundo na bola. E é verdade, é essa notícia que na segunda-feira demorou a segurada. O Aderbaulano já começa o trabalho no Princesa do Solimões, a apresentação é na quinta-feira. E uma notícia que veio mexer com o nosso futebol. E como você falou com muita propriedade, aí focado na decisão do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, né Valdir, as quatro equipes, Palmeiras, Corinthians, Vasco e Flamengo não trocaram de técnico. E vamos esperar aí essa última rodada, onde sai de qualquer maneira o campeão brasileiro. Muito bem. E que notícia boa é essa, né, que nós estamos dando hoje à noite? Dos nossos clubes fazendo pré-temporada. Isso é muito importante. Numa pré-temporada você dá início ao pontapé inicial para qualificar uma boa equipe de futebol. Às vezes a gente começa um campeonato aqui a queimar roupa. Isso é muito ruim, é desastroso, até entrosar lá na frente é muito difícil, é muito complicado. Numa pré-temporada vem todo mundo do mesmo nível. Se bem com a pré-temporada, lamentavelmente, por problemas aqui estratégicos, nós estamos isolados de tudo, não é? Então nós não temos como fazer uma pré-temporada, que seria importante fazer uma preparação contra a equipe do Pará, de Macapá, e é muito difícil a gente fazer isso, não é? Então temos que fazer uma preparação, pelo menos a pré-temporada, na base do preparo físico e de uma seleção que o seu treinador, que assumir aquela equipe, vai indicar o jogador de sua preferência para trabalhar desde o início, montando a sua própria equipe. Boa noite, do Melhor Repórter da Cidade, Dom Roberto Cuesta. Boa noite, boa noite, Faldir, boa noite aos amigos da cultura. As reviravoltas que acontecem e que podem vir acontecer no futebol do Amazonas são exatamente devido à escassez em diversos setores do nosso futebol, como também, passando também pela questão de treinadores, de comissão técnica, né? Aí tem o detalhe em relação ao Lana e do Mazinho, que é cortejado pelo Rio Negro. É um namoro que começou nas arquibancadas do Peladão, que teve a participação do professor Adina Marabibi, e o Mazinho pode reforçar o galo mais famoso do Norte do Brasil no setor de infraestrutura, ou seja, na parte organizacional do galo da Praça da Saudade. Eu acho que até para o bem do futebol do Amazonas, com o devido respeito à equipe do Cuari, mas se você pode fazer um investimento hoje numa equipe como a do Rio Negro, me perdoa o pessoal de Cuari, não há nem o que discutir, né? O retorno imediato de um clube de torcida, como é o Nacional, Rio Negro, São Raimundo, faixa de clube, é assim que a coisa começa. Então, se você vai gastar, eu não sei quanto é que se gastou no Grêmio de Cuari, mas com a mesma importância, você botando essa estrutura em cima do Rio Negro, você tem muito mais proveito. Eu falo tanto para quem faz o investimento, como para o futebol do Amazonas. Zezinho Baixo, nosso comentarista. Boa noite, seu Zezinho. Boa noite. Fala, Zé. Falo sim, Valdir. Boa noite. Boa noite a você e toda a tua audiência nessa Amazônia Legal. O Nacional começou sua pré-temporada hoje, a apresentação do treinador Edmar Oliveira, mais jogadores que ficam aqui em Manaus, e até dezembro, início de dezembro, eles pretendem, já com outros jogadores vindos de fora, completar o plantel. O Nacional faz dois amistosos, em dezembro, lá em Belém, contra o Remo, e em janeiro, comemoração aniversário do Nassa, 99 anos, aqui em Manaus, o qual eu sugiro, Valdir, espero que vocês me entendam, pudesse levar esse amistoso lá para o campo do Princesa, lá em Manacapuru, aproveitando essa motivação do Princesa Evandolana, e, ao mesmo tempo, recuperar aquele campo que, na Copa do Rio, foi latimável, que viu-se no estádio, que tem o nome do professor Gilberto Vestrinho. um abandono total, portanto, esse amistoso poderia ser importante, porque nós temos a ponte, e ela faz uma ligação rápida para a Manacapuru, Valdir. Muito bem, meu Zezinho é chegado de uma ponte, né, Zezinho? Vamos lá, ele, aliás, eu pensei que ele ia se despedir hoje, mas não é hoje, na próxima segunda-feira, ele ainda fica aqui com a gente, depois vai retornar, a Bahia está pedindo de volta, Edson Santos, nós vamos cedê-lo agora por empréstimo, Boa noite, Edson. Muito boa noite, minha cara, minha nobre família amazonense, telespectador da cultura, satisfação, mais ou menos, aqui estar juntos, com todos vocês. Muito bem, o Campeonato Amazonense, o Nacional já conquistou no Juvenil, já 10 títulos, né, no Juvenil, sem perder aí para ninguém, e o Farte Clube, que eliminou a equipe do Nacional do Infantil, e vai decidir contra o Asa, no próximo sábado, às 15h30, na Ubra. Quanto ao campo, Valdir, de Manacapuru, você se recorda, foi o que eu falei aqui, aí, dois, três dias depois, o Sudamar Guzmão, ligou para a Difusora, e falou, está no caótico que está, o Gilberto Mestre e o Filho. Então, se confirma tudo o que eu falei, porque eu tinha minhas informações. Boa noite a todos. Muito bem, você meteu um filho aí no meio de quem? Exatamente. Como é que é? Está Gilberto Mestre e um filho? É, não é o filho do Gilberto Mestrinho, falecido? Não. Por isso colocou o Gilberto Mestrinho, filho. Eu acho que ele está de Gilberto Mestrinho. É. É o Gilbertão, não é? Exatamente. Muito bem, está bom, seu Bahia. nós vamos divulgar a premiação de hoje. Nós temos o moletom Cia Martins, transporte de Gura para São Gabriel da Cachoeira. O moletom está muito bonito. Por debaixo tem a camisa do Rio Negro, dos 98 anos, do galo mais famoso do Norte. E a bola pênalti, bola pênalti aqui em Manaus, é com o shopping do pé. É a bola, a melhor bola de futebol do Brasil. você participa, nos ajuda a fazer o programa? Ligue para a gente. Vai no 3215-2004. Ligue para cá, questione, tem alguma dúvida, nos ajuda a fazer o programa. Então vamos fazer um arremate do futebol local, mas Edson, você me passa aqui para o Gendileza? Mostra aí para o Gendileza, mostra. Recebi esse presente de quem, Edson? Dona Hebe Pereira. Dona Hebe me ligou dizendo, Valdir, o Baiano vai levar uma camisa, a sua, e uma para sorteio. Está aí, 98 anos do gado, desde 1913, 98 anos do Rio Negro. A camisa está muito bonita, muito obrigado, Dona Hebe. Essa é a do garotinho, e a que está na exposição, é que vai para sorteio, portanto. Não é assim que vai funcionar, seu Baiano? Funciona dessa maneira. Dessa maneira, muito bem. Então vamos, vamos despachar, aquilo que batemos no início, portanto, tipo uma manchete de cada um. Carlos Martins, o que você levantou no início para a gente debater? Mas antes, Valdir, eu tenho uma notícia, eu não sei se vai ser considerada como uma bomba. Hoje, as 15... Bomba boa ou bomba ruim? Eu acho que é uma bomba ruim por São Raimundo. É? É, a partir de hoje, o São Raimundo não tem presidente. Hoje ele entrou com um pedido de licença de quatro meses e diz que logo depois que acabar a licença ele não quer mais saber nada com o São Raimundo. Então, Orlando Saraiva, até quatro meses, não é mais presidente do São Raimundo e depois ele não quer mais ficar no São Raimundo. Mas vamos lá, o presidente sai, vem o vice, quem é o vice? O vice é o Mozart. e o que é que ele fala a respeito do futebol? O Mozart, ele já vinha num entronzamento muito bom com o Orlando, muito bom mesmo. Só que a desgaste, eu recebi uma informação que o Orlando Saraiva tem a esposa com problema de saúde, o netinho, a filha, e ele já vinha querendo abandonar o barco mesmo, isso que é a realidade. E a pressão é muito grande e o Mozart, o vice, ia sair junto com ele. Mas aí, não, deixa pelo menos o vice, você sai, quer sair, você sai. E fica o Mozart como vice, tocando o barco e possivelmente terá uma nova eleição no São Raimundo para escolher o novo presidente. Agora, o Carlos, isso tem influência para o departamento de futebol a se confirmar o que você está falando? O São Raimundo corre o risco de não disputar o campeonato? Corre o risco, mas esse risco ele já foi eliminado. Por quê? O rapaz está lá, que é o Josildo, ele ia sair junto com o Orlando. Aí o Orlando disse, não, não sai, porque senão o São Raimundo disputa. Então, ele vai disputar, amanhã tem uma reunião importante para se definir essa situação que é muito importante no São Raimundo. essa informação, ela vem no contrapé. É verdade. Uma contramão, porque durante dois programas, nós conversamos aqui na TV Cultura a respeito de recuperação do estádio Ismael Benigno, a colina. Olha, a colina vai ser recuperada por isso e tal. Olha, se estão fazendo esse tipo de trabalho, quando você pensa em recuperar, vai montar uma boa equipe de futebol. E vem a notícia que o presidente pede licença de quatro meses. É verdade. Com relação à recuperação na colina, seria uma recuperação preliminar para o São Raimundo fazer, quando for o mande de campo dele, fazer na colina. Mas você tem que recuperar o gramado todinho da colina, que está horrível. Tem que recuperar a escadeira da arquibancada coberta, os dois vestiários, inclusive o próprio vestiário do São Raimundo quando ele jogava na Série B. Eu, sinceramente, não vejo verba exclusivamente do São Raimundo para fazer essa pequena reforma na colina para que o São Raimundo mande os seus jogos. Eu também não vejo nenhum clube aqui em Manaus em condição de ter um estádio e quem tem é o São Raimundo, realmente, o Nacional tem um CT, não é? De dizer assim, o próprio clube vai bancar uma recuperação. Se não tiver ajuda municipal ou estadual, não tem, no momento atual da fase de futebol do Amazônia de 10 anos para cá, ninguém tem recuperação, não tem dinheiro em caixa para fazer isso. Agora, você disse que o São Raimundo vai recuperar para ter seu mando de... É nos jogos, né? Acontece o seguinte, quando o estádio é fiscalizado pela federação, se aprovado, ele fica à disposição da federação, ela bota para lá o jogo que ela quiser. Não é só o São Raimundo ter direito de jogar se o estádio for aprovado e passar pela federação. claro, ele vai ter no primeiro turno, ele joga na casa dele, mas no segundo turno ele tem que jogar na casa do adversário. E a federação pode colocar outro jogo lá que não seja só do São Raimundo, porque o campo fica à disposição da federação e é assim que funciona. E outro detalhe, Valdir, eu vi ele... o São Raimundo fazer uma obra, se você entrar hoje lá no São Raimundo, você vai ver apenas duas cabines de rádio. Eles fecharam aquela área que fica as outras cabines para fazer alojamento para jogador morar. E eu fiquei triste quando eu vi essa obra lá. Então, as cabines de rádio, você que ainda não foi na colina faz tempo, dê uma entrada lá que você vai ver que tem apenas duas cabines, uma é da difusora e outra do lado da difusora. E eu lamentei quando eu vi isso aí. Agora, lamentavelmente, porque eu estive lá no dia das festividades, na apresentação do Josil, foi bom que eu entrevistei o Josil. eu acho que aquela entrevista ali para iludir o torcedor do São Raimundo. Eu que estou falando porque eu estava lá. Agora, da maneira que todos conversaram, inclusive uma pessoa muito sincera lá que eu conversou foi o técnico Sérgio Duarte. Agora, como ficaria a situação do Sérgio Duarte no caso do Josil, viu, o cara, se retirando e que acompanhassem. Por que fizeram aquela festa toda? Para iludir os torcedores e eu conversei bastante com os torcedores do São Raimundo que me deram razão. Eu disse, olha, ainda não é a hora, está aí essa notícia que o Carlos está. o Baiano, com todo o respeito, viu, Valdir? Quando surge uma pessoa como o Josildo, que o futebol nosso, infelizmente, necessita de muito Josildo, tem que dar o crédito à pessoa. A questão da colina, quantos anos passa esperando por alguém vir fazer alguma coisa, vai cada vez mais levando o futebol amazonense uma dificuldade imensa em termos de estádio. Portanto, é hora de acreditar. Sai o Orlando, sai um presidente, ele está com problema familiar, tudo bem, mas o diretor que se carregou de fazer essa modificação no São Raimundo, tem que ter apoio da torcida organizada, aqueles 7 mil torcedores que foram para o estádio, tem que ter alguém lá dizendo, olha, estou dando apoio para o São Raimundo. Ô, Zezinho, o detalhe é o seguinte, o presidente passa, a demenação fica. Se o presidente atual tem problemas familiar, nós temos que respeitar, se colocar na situação dele. Nós sabemos até pelo histórico dele.